O que é isso? O que é isso? Tão pequeno. Estamos recebendo as instruções. Estamos no time 1 para descer com os elefantes, dar banho, dar um rolê. Ele explicou aqui o que ele quer. Não é só felicidade do turista não, é do elefante também. É isso que a gente quer também, ver o elefante feliz. Explica aí quais são os comandos. Yoka! Ele põe a perninha para você pôr o pé no joelho dele. É para a direita. Sai! É para a esquerda. Para parar. Para ir devagar. Para abrir a boca. Bonsu! Bonsu! Aí para falar que está bom. Didi! Bonsu! Bonsu! Boa trabalho! Bonsu! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.